E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro, o velocímetro WIT, que eu vou deixar com esse nome mesmo, que é o nome do autor, para vocês poderem estar identificando. Vou fazer a demonstração aqui, e olha aí o velocímetro, que bacana, transparente, com digital ali embaixo, aquele digital ali é os indicadores, tem o indicador motor, bateria, de luz acesa, de freio, mas o que eu mostro aqui, deixa eu colocar a noite, para vocês verem, ele indica ali, as luzes e os faróis, a lanterna e o farol ligado, está vendo? A noite ele fica mais amarelinho, também muito legal. Você pode estar utilizando aí, né, tanto de noite quanto de dia. Aí ele já fica branquinho. Bem legal o velocímetro aí. E é isso aí galera, beleza? Então... Então, fui!